José Gimenez Apiola está atualmente namorando a atriz Malena Ratner. Santiago Salles não parece estar publicamente namorando ninguém. Axel Muniz atualmente parece estar solteiro e sem namorada. Carmela Barsamihan está atualmente namorando João Pico Pelo. Paulo Sanches Lima está atualmente casado com Flo Varese e eles têm dois filhos. Maria José Cardoso está atualmente namorando o jogador de futebol Kevin Salazar. Pilar Pascoal está atualmente namorando o jogador de futebol Pedro de La Vega. Neste momento, parece que Renata Toscano está solteira. Maria José Chicar está atualmente namorando o músico Julián Gaston. Bautista Lena está atualmente namorando o Delfina Vilagra. Carolina Domenech está atualmente namorando o Nacho Achaval. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho